Na minha aldeia, no bailarico, o povo todo animado, seja pobre ou seja rico Na minha aldeia, é alegria, toda a gente a cantar até ao romper do dia Foi num domingo, numa tarde de calor, estavam no adro o padre e o doutor Um bom churrasco e um grupo musical, cerveja fresca sempre no café central E mais em cima, o rancho está a toar E bate-se a mão, e bate-se o pé E os rapazes na esquina a namorar E as crianças a rezar com muita fé Na minha aldeia, no bailarico, o povo todo animado, seja pobre ou seja rico Na minha aldeia, é alegria, toda a gente a cantar até ao romper do dia Foi num domingo, numa tarde de calor, estavam no adro o padre e o doutor Um bom churrasco e um grupo musical, cerveja fresca sempre no café central E mais em cima, o rancho está a toar E bate-se a mão, e bate-se o pé, e os rapazes na esquina a namorar E as crianças a rezar com muita fé Na minha aldeia, no bailarico, o povo todo animado, seja pobre ou seja rico Na minha aldeia, é alegria, toda a gente a cantar até ao romper do dia Na minha aldeia, no bailarico, o povo todo animado, seja pobre ou seja rico Na minha aldeia, é alegria, toda a gente a cantar até ao romper do dia